E nada, esse cara é da novela e é frouxo, parceiro. Opa, porradão insano, hein? Aí, Alice, esse capi foi pra você ser irmão, hein? Uau, uau, uau. Obrigado. 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 Don't be chính. Então é isso. Deixa o like separado o canal. Hmm. Lewis. LH. Eu virei vendedor de canela. Não vendo manjericão. Eu só vendo canela, yeah. Eu virei vendedor de canela e não vendo manjericão. Só vendo canela, vendo. Sou canela, yeah. Só que senha canela, yeah. Soca, soca nela, soca, soca nela, eu vendo só canela Soca, soca nela, não vendo manjericão, só vendo canela Virei vendedor de canela, não vendo manjericão Só vendo canela, yeah Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão Só vendo canela, eu vendo só canela Soca, soca nela, eu vendo só canela Soca, soca nela, soca, soca nela Não vendo manjericão, só vendo canela Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão, eu só vendo canela Eu virei vendedor de canela não vendo manjericão Só vendo canela, e eu virei vendedor de canela Não vendo manjericão, só vendo canela Só canela, e eu virei vendedor de canela